Música Vanessa Porto, em pleno domingo de carnaval, viemos aqui saber da atleta, como é que está a sua carreira, o que está acontecendo. Encontramos ela a 10 km de Jaú, com seu marido e técnico Pedro Iglesias. Vanessa Porto, bom dia! Como é que vão os seus treinamentos? Muito bem, sempre, nunca parei de treinar, estou sempre treinando, nunca parei, mas também diminui um pouco a intensidade dele. Sim, não tem luta, não precisa de treino tão intenso, é isso? Com certeza! Bacana! Você luta na categoria 135 libras, 61 kg. Se fosse para lutar amanhã, estaria pronta? Tem que perder quantos quilos? Um quilo, um quilo e meio, tranquilo. Então você voltou a ser aquela Vanessa Porto de antigamente? Melhor ainda. Melhor ainda, boa! Quanto mais velha, melhor! Não tão velha, né? Quantos anos hoje? Hoje eu estou com 26 para 27 anos. 26 para 27. Vanessa, quantas lutas você fez lá fora? Eu fiz, acho que 4 lutas. 4 lutas, 3 vitórias. Bacana! Algum tempo atrás, muito recentemente, a mídia especializada disse que você não soube aproveitar as oportunidades lá fora e voltou a lutar no Brasil. Primeiro, você tem alguma coisa contra lutar no Brasil? Não! Até porque temos grandes eventos, né? Com certeza! Tem vários eventos, mas não tem nada contra, não. Até porque luta dia 31 de março no Recife Fight Championship contra a Kalindra Farias. Com certeza! Legal! A segunda pergunta é, você acha que você não soube aproveitar as oportunidades que surgiram? O que você tem a dizer com relação ao que houve, ao empecilho? Houve algum empecilho? Foi algo mal feito? Como é que foi? O que foi, assim, na minha concepção, é que o meu técnico não foi junto. Por isso, não foi bem aproveitado. O que realmente, se o técnico não for, meu, o seu treino, tudo que você fez, não foi aproveitado nada. Você não vai 100%. Certo! Foi uma disputa de cinturão? Foi uma disputa de cinturão. Bom, mas isso já passou, né? É, passou, mas ainda fica marcado. Fica na garganta? Fica. Tá. E pra você tirar isso da garganta, o que que tá faltando? Tá faltando essa luta que eu preciso fazer e trazer esse cinturão, com certeza. Você acha que você tem condições de buscar o cinturão na categoria 61kg, digamos lá no Strike Force? Com certeza. Muita gente. É, eu treino pra isso, eu gosto, eu gosto do que eu faço. E com certeza esse cinturão ainda vai estar aqui comigo. As atletas que você já lutou, tem alguma que, ou melhor, que você não lutou, tem alguma que correu? Roxane Mondaferri, parece que por três vezes não quis te encarar. Então, foi com ela, que era pra eu ter disputado de cinturão, e na primeira luta ela fugiu, ela não quis. Aí acabei lutando com a Ritome Acano. Aí na próxima, que era uma outra luta, depois dessa, era pra mim já estar disputando de cinturão, que foi que eu perdi pra ela esse cinturão. Ah, legal. Ritome Acano tá no Strike Force. Qual foi o resultado da luta? Você perdeu ou ganhou? Correto, eu ganhei. Foi muito difícil? Não é que é difícil, né? Elas são muito boas. Enfim, eu tava naquele momento, naquela luta, eu tava muito preparada, e eu ganhei na decisão dos juízes. Bacana. E você tá bem ambientada com os Estados Unidos, então? Com certeza, muito bem. É só uma questão de oportunidade pra voltar? Só essa questão aí que... Você acha que com um pouco de mídia o Strike Force pode te chamar? Pode. E se te chamasse pra lutar daqui cinco dias? Tô pronta. Bacana. Existe nos Estados Unidos também, além da... A Cano, a Jan Finney. Já ouviu falar nela? Já ouvi falar dela, já ouvi sim. Muito boa atleta. Muito boa atleta. Gostaria de enfrentar? Com certeza. Acho que nesse meio aqui que a gente tá, quanto mais meninas, mais experiência a gente tem, mais lutas. E isso é muito bacana. Legal. Não dá pra escolher a adversária também, né? Com certeza não. A gente tá treinando pra isso. Bacana. No dia 5 de fevereiro, ok? A Marlos Kunen colocou o cinturão em jogo com a Liz Karmusch. Ok? Marlos Kunen demorou até 1 minuto e 28 segundos do quarto round pra meter um triângulo e manteve o cinturão. Você acha que uma das duas daria pra enfrentar? Ou as duas? Qual que é a tua opinião? Como eu falei, na minha opinião é... As meninas que estão treinando, estão lutando, competindo. Desde que seja na minha categoria, que é a 135 libras, ou 61, tô dentro. O que vier pra mim é porrada. Umas duas, três lutinhas e depois, quem sabe, o cinturão? Com certeza. Até porque quando se fala em categoria, a gente não pode esquecer que você já lutou nas categorias de cima também, né? Inclusive com a atual campeã do Strike Force, a Cris Ciborgue, que vai muito bem. Obrigado, né? Correto. Muito. Tá excelente. Não tem nem o que falar. Aí, de repente, tá lá, né? A Cris com o cinturão. Vai que a Vanessa vai buscar um na meia um, né? Vai que um dia, né? Não, um dia talvez bem próximo, né? Lógico. Se você tivesse que fazer um pedido, até porque já existe alguma coisa em andamento lá nos Estados Unidos, deixa um recado aí sobre o seu sonho, sobre o sonho de lutar no Strike Force, falando que você está à disposição, inclusive, pra permanecer lá e que você quer o cinturão pra trazer pra Jaú. Bom, o que eu tenho que falar é o que eu tenho que dizer pra vocês, que eu tô treinando bastante, tô ralando muito pra poder conseguir esse lugar meu aí nos Estados Unidos e quem puder me ajudar na mídia, eu tô aí agradecida e eu sei que eu sou uma boa atleta, eu treino muito, minha vida toda foi isso e tô esperando, sim, esse convite aí. Com certeza. Qualquer adversária? Qualquer adversária eu tô dentro. Bacana então, Vanessa. Sucesso pra você e vamos torcer pra que a próxima entrevista seja feita já nos Estados Unidos. Vanessa Porto, diretamente de Jaú, com destino a Las Vegas. Vem. Vem.